Será que você já ouviu ou até mesmo reproduziu aquela frase que é capacitista de que agora todo mundo é autista? Esse tipo de comentário só reforça o quanto a gente precisa de informação, afinal o que realmente vem acontecendo é que com o avanço da medicina os diagnósticos ficaram mais acessíveis e isso é motivo para a gente comemorar porque quanto mais informação mais inclusão e acesso aos direitos. Olá chega mais e seja bem-vindo eu sou a Suelen Gonçalves uma mulher cadeirante de pele branca cabelos e olhos castanhos escuros meus cabelos são longos e cacheados eu uso óculos de grau e no programa de hoje eu tô vestindo uma blusa verde limão com mangas curtas calça jeans e uma bota preta tratorada. Olá eu sou Roberto Rios começa agora mais um diversidade eu sou um homem branco uso óculos sou cadeirante estou usando hoje uma blusa verde uma calça jeans azul e um tênis marrom. Quem vai conversar conosco é a Cátia Apolinário mãe do Benício e do Antônio ela é palestrante jornalista pós-graduada em transtorno do espectro do autismo organizadora da primeira conferência municipal sobre o transtorno do espectro autista aqui na Câmara Municipal de São Paulo e fundadora da casa do Antônio. Mas antes você já se inscreveu no nosso canal do YouTube a gente sempre fala sobre isso aqui acesse youtube.com barra Câmara São Paulo e lembre-se de ativar o sininho das notificações e também de salvar a sua playlist do programa Diversidade para você nos assistir quando quiser. Agora sim vem com a gente conhecer mais uma entusiasta da inclusão que tem feito um ótimo trabalho para a comunidade autista seja bem-vinda Cátia. Muito obrigada eu sou Cátia Apolinário uma mulher de 43 anos cabelos à altura do ombro estou me vestindo de blusa preta de manga comprida uma calça jeans e um tênis branco bem suado que eu adoro muito obrigada pelo convite nós que agradecemos a sua presença tem muita coisa para gente falar hoje né já vi por todas as suas atribuições que é muita coisa que você faz e eu queria começar falar por elas né pela pelo seu currículo aí cheio de atribuições como foi o início da sua jornada e o que motivou você a ser uma agente na luta pela inclusão da pessoa com autismo maravilha eu tenho dois filhos o Benício de cinco anos e o Antônio de quatro anos os dois nasceram de cesárea tiveram desenvolvimento típico no entanto o Antônio quando chegou por volta de um ano e mais ou menos ano e meio ele parou de falar parou de comer começou a levar as nossas mãos até os objetos que ele queria parou de interagir isso me chamou um pouco de atenção é um pouquinho antes eu tive uma experiência um pouco traumática que geralmente as mães passam que foi a expulsão do Antônio da escola o Antônio era uma criança que quando parou de fazer de interagir com a gente eu achava que era por conta da pandemia que era uma criança da pandemia que surgiam as notícias das crianças da pandemia e por falta de interação eu achei que o Antônio fazia parte desse grupo então resolvi levá-lo à escola conversei com a coordenação e disse olha eu não sei nada sobre o meu filho eu sei tudo sobre o Benício que tem um ano a mais e nada sobre o Antônio e eu queria entender se isso é falta de interação eu queria saber como que é o relacionamento dele com outras crianças e o Antônio ficou três meses nessa escola até que um dia a coordenadora me chamou olha mãe escola não é para o seu filho seu filho chora muito contamina as outras crianças você não dá limite para ele ele é uma criança que se joga quando sai do parquinho da xilique e aqui nessa escola a gente tem limite então a professora eu retira da sala de aula coloca na minha sala e ele fica aqui chorando até dormir no chão de exaustão e aí depois dessa fala obviamente assim eu fiquei é eu não tive reação né comecei a me sentir muito culpada querer entender o que tinha acontecido comigo e obviamente eu não levei mais o Antônio para ir na escola tirei o Benício a época eu era professora do ensino médio nessa escola e pedi demissão porque não era nada daquilo que eu acreditava sobre educação e fui buscar ajuda fui querer entender o que estava acontecendo comigo e depois eu entendi que o Antônio estava dentro do espectro a gente teve esse diagnóstico foi aí começou minha jornada pela inclusão e eu gostaria de chamar atenção as pessoas que estão nos assistindo agora para ver a importância desta fala a mãe não sabia que o filho tinha um espectro autista a escola não estava nem um pouco capacitada para atender a inclusão né a escola estava completamente defasada do século 21 não sabia nada e houve esse problema grave de tristeza de choro de depressão e tudo mais até esclarecer se a situação então isso é uma situação que precisa ser investigada tanto da parte das escolas que precisam se atualizar precisam entender o que é o mundo hoje tá para atender bem e as mães que tem problema com os filhos que ainda não sabe o que tem procurar descobrir qual é o problema o que que tá acontecendo com seu filho antes de se culpar porque isso agrava o problema é quando ela começa a se culpar não é isso eu acho que a sua a sua fala agora ela ela tem que ser esclarecida para as pessoas para entenderem que olha existem caminhos a serem buscados e esses caminhos estão abertos para serem trilhados a a maternidade atípica ela passa por um processo por vários processos né é primeiro quando você se descobre mãe atípica fora todo esse esse essa jornada até você se descobrir mãe atípica né quando você chega no diagnóstico a gente começa a passar por um processo que é um processo de luta de culpa é um processo de alto questionamento e a e a gente tem duas opções ou a gente senta e chora a gente luta né e a maioria das mães lutam hoje na comunidade aqui em são paulo é a cada 36 nascimentos a gente tem um autista hoje segundo o cdc que é um órgão que a gente se baseia que fica nos estados unidos é e hoje na cidade de são paulo estima-se que somos mais só na cidade de são paulo por volta de 650 mil autistas então é uma população muito grande grande muito grande em 2050 a previsão que sejamos um pra um e precisamos nos preparar né e é justamente por isso que a gente tem que parar de invisibilizar ou até mesmo existe acho que também em alguns casos esse processo de negação também né não meu filho não não tem existe a gente se depara muito ainda temos as pessoas que escondem seus filhos por vergonha por medo por uma infinidade de coisas e tem um processo de negação justamente por conta da desinformação quando a pessoa se informa a respeito do que é o autismo que é uma condição neurológica diferenciada e que isso e que toda essa condição pode ser reconduzida ela pode ser melhorada pode ser adaptada com os tratamentos adequados aí a gente consegue ter uma vida muito melhor não deixa de ser um fardo né é isso que as pessoas precisam entender que o autismo não é um fardo é um privilégio você ter alguém autista dentro da sua casa e gente olha que legal ela instalou ela foi a responsável por aqui na câmara municipal na casa ser instalado uma conferência do espectro autista para justamente trazer informação sobre isso eu queria saber como esse projeto como essa conferência aborda as necessidades do autista dentro do mercado de trabalho educação ciclo social nós fizemos a primeira conferência municipal sobre transtorno do espectro autista em outubro do ano passado pelo gabinete do vereador coronel sales que atualmente tem uma lei aprovada que a lei ser programa servidor amigo do autista que depois eu vou falar um pouquinho para vocês que foi um marco para nós da comunidade autista um avanço gigantesco é a conferência a ideia da conferência foi reunir é vários vários setores a gente não trouxe só as pessoas que trabalham diretamente com autismo mas que indiretamente também é se ligam a isso por exemplo quem esteve aqui com a gente o leniel borel que é o pai do henri borel que foi assassinado pela monique pelo jairo lá no rio de janeiro o leniel após essa esse traumático é acaso ele virou um lutador da pela é contra violência infantil e aí eu fiz o convite o convite para ele porque as crianças com deficiência também passam por esse processo de violência principalmente na pandemia a gente teve um aumento absurdo dos casos de violência dentro de casa então nós conseguimos trazer o leniel borel legal para dar visibilidade a esse assunto trouxemos o doutor mario maia do com a época ele estava no conselho nacional de justiça e criou uma cartilha para os juízes a respeito do transtorno do espectro autista o que que é o que significa isso como julgar então assim a gente trouxe muita gente legal para falar do tema pessoas que tem representatividade e trabalho com empregabilidade da pessoa com deficiência e enfim diversas diversos setores que se reuniram aqui nessa conferência foi maravilhoso quais quais os benefícios que você acha que pode trazer para coletividade individualmente essas atividades que vocês fazem por exemplo esse simpósio primeiro de tudo tem uma frase que eu gosto muito que é a informação ela promove a mudança de comportamentos então desenvolver um trabalho desse a primeira coisa que a gente tem a a mente é trazer informação para as pessoas e quando elas se informam elas de alguma forma elas multiplicam isso então eu acho que o papel principal nosso eu acho que eu e o papel até é que pode fazer com que os meios sejam transformados é que as pessoas reconheçam reconheçam o tema né e a informação muda comportamentos a muda demais muda demais eu posso contar uma historinha para vocês o benício é meu filho de cinco anos a gente nunca falou pra ele assim o antonio é autista e uma vez no parquinho brincando e o antonio foi pegar alguma casinha um menino foi tirar da mão dele ele não mexe com meu irmão que o meu irmão é autista e aquilo lá eu fiquei nossa super orgulhosa né e umas duas semanas atrás nós tivemos reunião de pais na escola e quando nós chegamos lá a professora falou assim olha eu quero falar sobre o benício que é uma criança super é colaborativo enalteceu o benício é super orgulhosa e disse que dentro da sala dele existe uma menina de nível de suporte 3 é de autismo e que de vez em quando ela entra em crise o benício é a criança que acalma ela sim que acolhe que canta e é uma atitude assim que a gente meu marido saiu de lá chorando horrores e eu super orgulhosa né de ouvir isso então a gente vai melhorando a sociedade né a gente vai melhorando os comportamentos quando a gente consegue trazer informação nós vamos para o intervalo e voltamos já já fique por aí é meio cafezinho só Olá todos bem bom antes de tudo vocês estão vendo esse QR Code que tá aparecendo aí no canto da tela vou pedir para você abrir a câmera do seu celular e apontar para ele sabe para quê porque esse QR Code vai levar você a nossa playlist e lá você vai ter acesso a todos os outros programas gravados por mim e pela Suelen que conta uma história bonita conta conhecimento sobre a pessoa com deficiência informações sobre a melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência você vai aprender bastante com esses programas seja bem-vindo e como eu tenho certeza que você vai gostar aproveita para se inscrever no nosso canal compartilhar nosso conteúdo e também deixar o seu like e fazer companhia para nós já bebeu seu meio cafezinho voltamos com o programa diversidade aqui na rede câmara São Paulo e hoje a gente está batendo um papo com a Kátia Apolinário conversando sobre o transtorno do espectro autista e a vivência dela todos os projetos que ela tem colocado no mundo para apoiar essa causa o Kátia o que que envolve um atendimento multidisciplinar para a pessoa com espectro autista pessoa que está dentro do espectro autista ela necessita de alguns profissionais de apoio a gente tem fonoaudiólogos a gente tem terapeutas ocupacionais fisioterapeutas psiquiatras psicólogos que com o trabalho integrado eles conseguem fazer uma diferença na vida dessa pessoa com o transtorno espectro autista como é avaliado o sucesso né o progresso desse tipo de trabalho existem métricas existem ferramentas para tornar isso palpável de certa forma existe na verdade é qual é o objetivo do tratamento é é que a pessoa que tem que está dentro do transtorno ela consiga ter uma vida autônoma ninguém é 100% autônomo na verdade mas que ela consiga ter uma vida é com qualidade né uma vida que ela possa ser integrada à sociedade então a gente vai medindo isso a vida inteira que o autismo ele é uma condição você nasce e morre com ele então o tratamento do autista ele é um tratamento que dura o resto da vida dessa pessoa né é e você precisa em se o autista ele tem algumas particularidades ele é uma pessoa geral muito literal então a gente precisa ensiná-lo a viver né é dentro desse mundo que os neurotípicos são a maioria você fala de sociedade que que você acha que são as maiores defasagens que existe na inclusão da pessoa com autismo quando a gente fala em defasagem a gente é todos os setores ainda não não chegaram no mundo ideal não entenderam muito bem não a gente tem problema na educação a gente tem problema na saúde a gente tem problema na mobilidade urbana a gente tem problemas em todos os setores então a defasagem ainda hoje se fala muito mais hoje a gente tem muito mais ações mas ainda falta muito pra gente conseguir chegar muito muito a gente falou na sua introdução sobre a casa de antônio mas a gente não contou que isso na verdade foi um grande spoiler porque a casa de antônio está sendo concebida ainda conta pra gente da cada um gostinho do que vai ser trabalhado lá da quando eu tive o diagnóstico do antônio resolvi fazer o caminho do SUS para entender como é que o sistema funcionava e seguindo o caminho do SUS eu percebi a dificuldade que as mães têm em chegar a um atendimento adequado hoje nós temos com base nos dados de 2023 140 mil pessoas que passam pelo SUS sendo 128 mil pessoas que estão entre SER e CAPS e 8.600 pessoas na fila com laudo para serem atendidas encaminhadas as terapias a gente dentro do SUS existe um prazo estipulado que você faz de terapia e depois você tem que recomeçar essa essa jornada e partindo desse ponto eu decidi que meu filho não ia ficar sem tratamento portanto eu daria essa condição para ele montando uma casa não só para ele mas para outras crianças de atendimento gratuito para neurodivergentes e suas famílias porque as famílias precisam de tanto acolhimento quanto as pessoas com autismo tanto as crianças quanto os adolescentes os adultos então eu comecei atrás fiz algumas parcerias nós conseguimos um imóvel lá na zona norte na freguesia do O conseguimos esse imóvel que nós não vamos pagar aluguel durante três anos e lá é um espaço de 2.800 metros quadrados e nós estamos montando a casa de Antônio que é esse centro de atendimento para pessoas neurodivergentes e suas famílias a ideia é que as pessoas que chegam com laudo lá elas passem por essa equipe por essa equipe multidisciplinar e as mães são encaminhadas para o psicólogo ou a mãe vai fazer a unha vai fazer o cabelo porque a mãe fica geralmente 24 horas é neste processo com o filho então vai fazer a unha vai fazer o cabelo vai sentar vai tomar um café vai conversar vai acessar rede social enfim a ideia é que a gente tenha um centro bem integrado e de empregabilidade para essas mães de relacionamentos para os adolescentes também que eles também precisam se relacionar então uma agência de relacionamento dentro do centro de Antônio e lá também a gente vai integrar outras comunidades por exemplo é o pessoal dos autistas alvinegros terão uma sede lá dentro legal que serão que representa as torcidas inclusivas uma parte também do Instituto do Henrique Borel que para atender as as vítimas de violência e assim nós vamos trabalhar em conjunto e quais as iniciativas para autistas estão se adaptando aos avanços tecnológicos para melhorar essa performance no geral é você diz no dia a dia é assim o trabalho que você tem com os autistas ele envolve psicólogos ele envolve a família ele envolve jogos mas existe avanço tecnológico de uma maneira geral avanços na ciência na saúde né no tratamento no relacionamento então esse vocês estão acompanhando esses avanços tecnológicos vocês estão evoluindo junto com eles e trazendo conhecimento de lá para cá e daqui para lá fazendo uma troca esse avanço é o tempo todo e assim as pesquisas nossas não param né todos os dias quando a gente se reúne vem coisas novas ideias novas então assim a gente tem uma lista de coisas que a gente quer fazer lá dentro existem tratamentos que envolvem a tecnologia também que particularmente eu ainda não conheço mas estamos estou em vias de conhecer hoje inclusive vou visitar um um colega que vai me apresentar um tratamento que ele faz dentro da organização dele para ver se a gente consegue trazer também que é a respeito de neuromodulação eu preciso entender um pouco mais desse assunto e mas a ideia a gente a gente está no processo também é nessa nessa parte de tecnologia a ideia é ter tudo isso né é realmente fazer com que as coisas funcionem que as pessoas tenham é uma vida uma vida boa né uma vida adequada Kátia a gente sempre fala com os nossos convidados aqui sobre paradigmas não como uma forma de reforçar mas como uma forma de quebrar quais são os maiores paradigmas ainda levantados a respeito dos autistas eu ouvi por exemplo você falando autista de nível 3 de suporte eu acho que isso ainda é um grande desentendimento entre a sociedade que falar autismo autista leve autista grave quais são as maiores falácias assim é é eu encontro muita gente por aí falando ah todo mundo tem um pouquinho de autista autismo por aí né é outro dia eu recebi uma pergunta de uma moça falando assim é que agora os diagnósticos estão sendo feito para pessoas adultas então quer dizer que agora a gente vai é aceitar a loucura então criando essa comparação de loucura e autismo é existem algumas coisas que a gente realmente precisa desmistificar quando você conhece um autista na verdade você não conhece nenhum porque todos eles são diferentes por isso que a gente está dentro de um espectro é o autista ele vem numa condição neurológica diferenciada mas isso não desabilita ele até uma vida funcional né é o autista não é um não tem superpoderes não são aquelas pessoas super inteligentes mas também não são aquelas pessoas que não prestam para nada né a gente precisa desmistificar essas coisas é existem alguns documentos que norteiam alguns estudos que vão norteando por exemplo é isso que você falou sobre o autismo leve antigamente a gente tratava como asperger autismo leve autismo grave autismo médio e hoje a gente tem níveis de suporte porque a gente não define a pessoa pelo 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 autismo pelo grau de autismo dela mas pelo nível de suporte que ela necessita eu tenho um nível de suporte um é aquele que é mais autônomo consegue fazer as coisas no dia a dia nível 2 de suporte precisa de um pouco mais de suporte e o nível 3 é um pouco mais dependente do que os outros níveis né então esse tipo de coisa a gente ainda precisa desmistificar e é por isso que eu tô aqui para falar e e vou em todos os lugares que me chamam porque para levar essa informação para colocar nossa comunidade à disposição é para que as pessoas venham conhecer o que é o autismo ok obrigado e que bom que você tá aqui né você falou ah quer estar em todos os lugares que bom que nós né aqui no diversidade a câmara foi um lugar onde você quis estar para falar com a gente desmistificar um monte de coisa e mostrar seu trabalho lindo obrigada eu que agradeço muito obrigada obrigada pela por me receber aqui e falar desse tema tão complexo e tão necessário para a sociedade infelizmente precisamos encerrar mas no instagram tem mais conteúdo para você ficar bem informado basta seguir o arroba câmara são paulo até o nosso próximo diversidade gente espera sempre nas sextas-feiras às 13 horas rede câmara são paulo sua conexão com a política da cidade e então um a a a a a a